Pra quem não sabe, eu virei blogueira porque eu fui demitida porque eu bati no meu chefe, né? Pra quem é novo aqui e não sabe que eu bati no meu chefe, eu vou contar porque que eu bati nele, mas eu tenho... a raíssa, a agressão nunca é justificável. Será? Vamos ver. Aí eu, mais um dia de trabalho com o meu chefe machista, né? Que ele era super machista. Trabalhava eu e a esposa dele juntas, né? No escritório. E ele gritava o dia inteiro com ela, batia na mesa e tal. E eu não me metia porque eu não queria apanhar, né? Porque ia ficar passando pra mim. O que que aconteceu? Deixa eu beber aqui no meu rão, tá ruim. Aí o que que aconteceu? Certo dia, né? A pobre perdeu uma venda, né? Ela falando que o cliente perdeu a venda, né? Aí ele ficou louco, né? Desesperado, né? Aí ficou, ai não sei o que, que não sei o que, que perdeu a venda, que não sei o que. Aí eu, assim, aí na minha cabeça já começou, né? A loucura do homem. Aí ele veio e bateu na mesa, não sei o que, um desespero, né? E eu ficava na minha, e eu ficava na minha, que eu ia fazer o quê? Eu não queria apanhar, né? Aí ele, gritando com ela, gritando com ela, gritando com ela. Ela gritou de volta, pra se defender, mas ela nunca tinha feito isso. Eu fiquei assim, o quê? Ela ficava calada. E ela gritou de volta, né? Aí quando ela gritou de volta, eu disse, meu Deus do céu. Agora, lascou. Quando ela gritou de volta, eu disse, agora, agora eu tô enrolada, porque eu tô aqui no meio dos dois. A escada é apanhada dos dois, né? Aí o homem virou o satanás. Virou, né? Ele já era o próprio satanás, né? Virou o próprio cão. Aí ficou desesperado. E foi, partiu pra cima dela, né? Partiu pra cima dela, eu tinha, aí tinha uma cadeira na minha frente. E ele foi, já com a mão assim, pra fazer assim nela, né? Aí eu só tinha uma cadeira e um sonho. Que era impedir aquilo, né? Aí peguei, não tinha força pra ele. Eu, uma jovem garota, pobre, de 53 quilos. Coitada de mim, né? Meu Deus do céu. Aí peguei a cadeira, chutei a cadeira, pegou na perna dele. Será que não pega alguma coisa que você tomba? Foi isso que aconteceu. Aí, as mãos dele, que vinha aqui, bateu no peito dela. Tipo, ele fez assim, ó. Porque ele caiu, né? Tipo, coisou. Aí eu fiz o quê? Corri e me tranquei dentro do banheiro. Do escritório. Que era pior ainda. Eu tranquei no banheiro e eles ficaram lá brigando, discutindo. Graças a Deus que ele, né? Ele não jogou a cadeira de volta em mim. Começou a brigar com ela e eles brigando, discutindo. E eu trancada dentro do banheiro, né? Aí liguei pra polícia e falava baixo. Eu disse assim, corre aqui. Corre aqui. Porque então, não sei o quê. Deu o endereço, né? A polícia bateu. E eu trancada no banheiro. Porque eu não ia sair do banheiro. Eu não ia sair do banheiro. Trancada no banheiro. Eu estava trancada no banheiro e eu fiquei até a polícia chegar. A polícia bateu lá, não sei o quê. Não sei o quê. A polícia, não sei o quê. Ele foi atender. Quando ele foi atender, aí que eu saí do banheiro. Né? Porque eu tava segura. Porque a polícia tava ali, eu tava segura. Saí. Aí a polícia, o que foi acontecer? Não sei o quê. Eu disse assim, ele tentou bater nela, eu me pedi. Agora eu tô com medo. Olha, agora eu tô com medo dele bater em mim. Aí a polícia perguntou assim, como foi que aconteceu? Não sei o quê. Aí sabe o que ela falou? Sabe o que ela falou? Eu vou fazer até um story no, pra vocês verem o que ela falou. Ela olhou pro policial e disse que eu era louca. Que já tava pensando em me demitir, porque eu ficava tentando essas coisas pros outros. E que o marido dela nunca tinha levantado a voz pra ela na vida. Gente, juro. Ela falou isso pro policial. Eu olhei pra cara dela e disse assim, mulher, queria vergonha na tua cara, mulher. Falei. Quer vergonha na tua cara, mulher. Como é que o homem quarra que te... Gente, é que eu tô louca. Seu policial, ela tá mentindo. Ela tá mentindo, eu juro pra você. Tá aqui as cadeiras, nas pernas desse homem, pra ver se esse homem não... Falei, nem as coisas, né? Aí ela dizendo, ela é louca, ela é louca. Tira essa menina daqui, tira essa menina daqui. Vai, vai, se mora na minha casa, vai, se mora na minha casa. Tipo assim, me expulsando, pra eu não falar mais nada pros policiais, né? Aí saí lá pra fora, né? Aí eu disse assim, me dê meu dinheiro. Me dê meu dinheiro, porque eu trabalhei a semana todinha. Eu quero meu dinheiro, porque eu ganhava 200 reais por semana, né? Quero o dinheiro das comprinhas da semana, lá de casa. Aí ele disse assim, você não vai levar um real. Você não tem direito a um real. Eu disse, mas eu trabalhei a semana inteira, gente. Era sábado. Eu já trabalhava a semana inteira. Ele não me deu um real. Lá pra fora, gente, chorando, chorando, porque eu trabalhei a semana toda, entendeu? É o mitificador, que tá fazendo essa formaça. Eu trabalhei a semana toda, eu precisava do dinheiro pra comprar as coisas lá pra casa, porque amanhã só fazia uma faxina por semana. Pai não ganhava o salário mínimo, não dava pra gente pagar nossas contas. Era com esses 200 reais que eu comprava as coisas lá pra casa. Aí saí chorando por causa que eu tinha sido demitida. Não, porque eu tava sem mil 200 reais, que era o meu dinheiro da semana, pra comprar as coisas lá pra casa. Eu fiquei pensando, meu Deus, como é que a gente ia comprar o arroz? Como é que a gente ia comprar o feijão dessa semana? Se eu pensava isso, né? Aí, peguei... Muito que plena, né? Aí peguei e fui lá pra fora, né? Aí o policial disse assim, olhou pra mim e disse assim, eu sei que é verdade, tá? Mas como a vítima ligou, não tem como a gente fazer nada. Mas eu sei que é verdade, porque sempre acontece isso. Quando a gente chega, elas negam, não sei o que, não sei o que. Você quer uma carona? Aí eu fui de viatura. Fui de viatura pra parada de ônibus. Peguei meus três ônibus, vim pra casa triste. No outro dia eu acordei e disse, vou virar blogueira, porque não dura empresa.